Esta é Ana Júlia. Na televisão, prendendo a atenção da pequena, está o Show da Luna, animação brasileira que é sucesso entre as crianças e já foi vendida para 74 países. Eu sei! Eu também estava com saudade de você. Eu gosto muito da Luna. O Show da Luna é produzido pela TV Pinguim, estúdio que também é responsável pelo Peixonalta, outra série brasileira que faz a cabeça da criançada. E para sair do papel e alegrar os pequenos, os dois desenhos contaram com o financiamento do governo. O incentivo federal, de uma forma geral, ele funciona super bem. Basta ver o que está acontecendo aí com todas as situações. A gente liga a TV hoje em dia. É um monte de séries brasileiras que não tinha. Se você, há 10 anos atrás, você ligava a TV e contava nos dedos. Olha, uma série brasileira aqui, olha, uma série aqui, ali. Agora, é o tempo inteiro. Parte do financiamento para os filmes de animação brasileiros vem do Fundo Setorial de Audiovisual do Ministério da Cultura. Desde que foi criado em 2007, já foram investidos mais de 100 milhões em filmes do gênero. E os resultados já estão nas telas. Só no ano passado, foram lançados sete longas de animação financiados pelo fundo. Atualmente, são em fase de produção 25 longas metragens. Nos últimos 10 anos, a produção de séries animadas passou de 2 para 44. São números bastante diferentes do que a gente costumava ver aí há 10 anos atrás. Então, não dá para a gente fechar os olhos para isso. A gente tem que investir. Se a gente quer uma indústria de animação forte, estabelecida, isso tem que ser uma política pública, de fato, formada e consolidada. Então, por isso, o Ministério da Cultura vai continuar a investir, vai aumentar os investimentos no setor de animação.